O que explica essa situação de atmosfera insalubre, que nós estamos vivendo, digamos aí, quase uma semana, é a atuação de uma forte massa de ar seco. E essa massa de ar seco, ela está associada à atuação de um sistema de alta pressão, que já tem duas semanas praticamente, que está sobre toda a região sudeste. Quando esse sistema atua aqui, ele provoca uma estabilidade do ar. O que é um ar estável? É um ar onde a probabilidade de chover é mínima ou nula. Por quê? Porque os mecanismos atmosféricos que poderiam fazer chover não ocorrem. Esse sistema atmosférico que é estável, ele impede que haja dissipação desse material particulado, desse material poluente. E nos grandes centros urbanos, como Belo Horizonte, como toda a região metropolitana, é muito mais difícil de ocorrer essa dissipação. Porque você tem mais fontes poluidoras, não somente associadas à produção industrial, mas também à emissão de gases veiculares. Então, a tendência, até que esse sistema atue, é de que a qualidade do ar em toda a região metropolitana seja muito ruim. Essa névoa, ela é feita de substâncias sólidas, microscópicas, muito pequenas, nós não conseguiríamos ver a olho nu, mas que provocam essa opacidade na nossa atmosfera. E também formada de gases. Potencializando esse efeito dessa névoa seca, você tem também as queimadas, que nessa época do ano, infelizmente, é muito comum. Queimadas que ocorrem na parte sudoeste da bacia amazônica e noroeste da região centro-oeste, acabam uma parte, e principalmente agora em São Paulo, no norte de São Paulo, acabam chegando até o estado, por um mecanismo que nós chamamos de correntes de baixos níveis, que trazem um pouco desse material poluente para cá, associado já ao que está sendo produzido aqui. Então, a tendência é de que essa qualidade piore ainda mais. E, infelizmente, os modelos não apontam para uma mudança dessas condições em poucos dias. Os modelos mais otimistas falam de possíveis pancadas de chuva a partir do dia 15 de setembro. O que está acontecendo nesses dias, em termos climatológicos, é comum de acontecer. Ou seja, entre agosto e setembro, nós temos uma queda significativa da umidade atmosférica. Isso todos os anos. O que não é comum é ter essa queda tão exagerada. Isso é raro de acontecer. Já aconteceu em 1963, 1934, e está repetindo atualmente. O clima passa por ciclos, que nós chamamos de variabilidades. E essas variabilidades vão provocar anomalias na temperatura, na precipitação, na radiação e no vento, seja acima do esperado, ou seja, seja acima da normal climatológica ou abaixo da normal climatológica. O problema é que, quando acontecem essas anomalias, nos grandes cedos urbanos é mais complicado isso. Por quê? Porque você tem uma massa edificada gigantesca. Vamos pegar o exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, até a década de 70, praticamente, era considerado como cidade-jardim. O que houve ao longo do tempo? Supressão da vegetação. Canalização de quase todos os cursos d'água. 95% do território belo-horizontino está impermeabilizado com asfalto, com concreto. Materiais que absorvem muito calor. Então, nesse período mais seco, a tendência de sentirmos mais desconfortável nessas áreas urbanas do que em áreas não tão urbanizadas como a nossa. O que nós, como sociedade, podemos fazer para minimizar esses efeitos desses ciclos? Primeiro, ter uma cidade mais arborizada. A vegetação é super importante. Não só na troca de carbono, no sequestro de carbono, mas na filtragem, por exemplo, de materiais particulares mais grosseiros. A vegetação é super importante para o sombreamento, para que a superfície fique mais arrefecida em função do sombreamento provocado pela vegetação. Uma outra coisa é que as futuras mudanças no ordenamento urbano sejam precedidas de estudos, primeiro de diagnóstico e de estudos prognósticos. As mudanças climáticas já estão aqui agora, como sempre ocorreram. É necessário que o poder público se imbuie da necessidade de mudar o nosso ordenamento territorial no sentido de ter uma sustentabilidade futura, não só protegidos, mas futura.